Vamos brecar, eu vou logo falar, tio Fala com o Danhan Que Danhan, Danhan Que Danhan Que Danhan Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá lá onde botar mamina Achou que eu consegui Eu encontrei você E eu vou tratar e morrar minha vez Eu da minha família Vou te sorrir E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer Te convido a visitar Amazônia 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 Sofim no Brasil Um novo Japão PK-X Que está E o mundo O Conheca e tem Divina e se tem Gracie E a mecha E a mecha E a mecha Amazônia E a morro No caminho não era essa Pois não tem Boa 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 E a mecha E o Convido a visitar, my friend Eita, é o DJ Godwin Preparado? Então senta 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 Garota Corre por dia Senta Pessoal tá ficando desesperado Pessoal tá ficando desesperado Tá preparado? Então senta Porque é lá Vem espanhol Boba Ha! Parece que você desesperava, né? Boba 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 O DJ Godwin Boba 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 Tá Tata 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 Ai, eu também fingi, é meu sotaque Vamos correr Vamos correr no Robotão Vamos correr no Robotão Prrma Como ruido Vamos correr no Robotão Vamos correr no Robotão Vamos correr no Robotão Vamos correr no Robotão Para tomar banho Toma 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 Vo-va-tum-va-tum-va-to-ma-tum-va-tum-va-tum-va-tum-va-tum-viva-tum-va-tum-va-tum-va-tum-viva-tum-va-tum! אih,對對�と言いましょう! ��? Vamos correr, vamos correr, vamos correr no Robotao 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 Vem jogar PKXD no meu mundo privado 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 PENSE 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 JUGA PECACHI EITA! É O DJ Guadju- EITA! É O DJ Guadjuwon 외icamente 780 Eu sei quem aqui sabe ser DJ 888 Ellie EDTHE SAIDADA COUTA! 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 PACONE SIT REXADA BRASIL BRASIL BRASIL